E aí galera, eu sou a Paulo Hunter e seja muito bem-vindo ao canal Super Hero. E hoje gente, eu vou mostrar pra vocês 3 episódios da série animada mais famosa da Liga da Justiça que vão te deixar muito na bad, mano. Então já separa um lencinho aí, porque vai entrar um cisco nesse teu olho. Solomon Grundy é um vilão da DC Comics. Ele é meio que um zumbi e toda vez que ele morre, ele renasce com uma personalidade um pouco diferente da anterior. No episódio O Terror do Além, nos é mostrado que ele era um bandido mercenário e que acabou sendo assassinado por um outro bandido rival. Além dele ter sido morto a tiros, o corpo dele foi jogado em um pântano com propriedades místicas. E nesse lugar, o corpo dele passou por uma mutação. E décadas depois, ele criou vida novamente. Só que dessa vez, ele era um zumbi sem alma. Mais tarde, nesse mesmo episódio, a Liga da Justiça enfrenta alguns monstros bem poderosos. E o Solomon ajuda eles. E ele dá uma grande ajuda, porque ele mata um dos monstros mais poderosos que tem. Ele arrancou a garra da criatura e ficou enfiando várias vezes no coração do bicho. E ele ajudou a Liga da Justiça, porque o Senhor Destino prometeu pra ele que se ele ajudasse a deter esses monstros, ele ajudaria o Grundy a recuperar a sua alma. Porém, durante esse confronto, o Solomon é brutalmente ferido. E quando ele cai no chão, a Mulher Gavião, que fez uma certa amizade com ele durante o episódio, vai até ele pra ver se tá tudo bem. Mas ele está prestes a morrer. E é aí que vem a parte que dá bad, mano. O Solomon Grundy pergunta pra Mulher Gavião se quando ele morrer, ele vai encontrar a sua alma. Porque é tudo o que ele mais quer. Quando ele era humano, a sua vida foi tirada brutalmente. E desde então, ele não tem mais alma. Só que a Mulher Gavião é a Theia. Ela não acredita em alma. Então, o que ela falaria pra ele naquele momento? Mas do mesmo jeito, ela diz que sim. Que ele vai encontrar a sua alma. E ela fala isso só pra que ele pudesse partir em paz. Bicuda acha que a alma do Grundy espera por ele? Grundy, eu não acredito. Sim, ela espera por você. Ah, então, Grundy é muito feliz. O próximo episódio se chama Para o Homem que tem tudo. E ele é baseado em uma história do Alan Moore, que aliás tem o mesmo nome. Nesse episódio, o Superman está fazendo aniversário. E o Batman e a Mulher Maravilha resolvem visitá-lo na Fortaleza do Celidão. Mas quando eles chegam lá, eles dão de cara com o Superman paralisado e com uma planta mutante grudada nele. E é aí que surge o Mongu. Ele aparece e fala que foi ele que colocou essa planta no Superman. E essa planta, além de paralisar, ela lê o seu maior desejo e cria uma simulação totalmente convincente. Ou seja, o Superman estava em um sonho que pra ele tudo aquilo era real. E é então o que o episódio nos mostra qual é o maior desejo do Superman. Nesse sonho, ele era só um cara normal, que é casado e tem filho. Ele mora até em uma fazenda em Krypton e o seu pai ainda é vivo. Pois é, gente. O Superman, que é um dos maiores heróis existentes, nunca quis isso pra ele. Tudo o que ele mais queria é o que todo mundo quer. Viver em paz com a sua família e seu próprio planeta. Mas então, enquanto a Mulher Maravilha luta com o Mongu, o Batman tenta tirar o Superman do transe. E conforme o Batman mexia nele e falava com ele, acontecia algumas coisas estranhas no sonho do Superman. Então o Superman, que já estava desconfiado das coisas que estavam acontecendo, escuta a voz do Batman, pedindo pra que ele reagisse. E foi aí que ele percebeu que tudo aquilo que ele estava vivendo, que tudo aquela coisa maravilhosa que ele sempre quis, não era real. E o mais triste é ele perceber que tudo o que ele mais sempre quis na vida, ele nunca vai ser capaz de realizar. Que o planeta dele não existe mais. Explodiu. Que ele não tem esposa, que ele não tem filho. Que tudo aquilo não passa de ilusão. Eu cuidei de cada passo, cada progresso seu. Eu... Mas Vem, eu... Ah, que Raul me ajude. Mas eu acho que você não é real. Eu acho que nada aqui é real. Você é tudo o que eu sempre quis no filho. E isso... E isso é tudo o que eu sempre quis na minha vida. E quando ele vai se despedir do filho dele, antes dele sair desse transe, é a coisa mais emocionante que tem nesse episódio. Papai! E eu prometo que nunca vou esquecer. E agora, a cena mais triste de toda a série envolve o Batman. Mas antes da gente continuar, eu tenho um recadinho pra vocês. Muita gente me pergunta nos comentários onde que eu consegui esse nicho do Batman. Que é essa coisa maravilhosa que fica aqui atrás de mim. E quem fez esse nicho pra mim foi o pessoal da Wood Save. Eles são uma loja online de móveis sob medida. Eles fazem os móveis mais modernos que existem. Eu acho que já deu pra reparar, né? O site deles é esse que tá aparecendo aqui pra vocês. E o melhor, gente. Se vocês usarem o cupom SUPERHERO, vocês ganham 10% de desconto em toda a loja. Ah, e além disso, eles estão com uma promoção muito legal. Quando você entrar no site, você desce um pouco a página e você vai encontrar esse campo vermelho. Aí é só colocar o seu nome e o seu e-mail e enviar. E fazendo isso, você receberá todo mês no seu e-mail uma promoção bombástica. E cara, não é pouco desconto não. É bastante. Então vale a pena participar, demorou? Pois bem, voltando ao vídeo. O episódio mais triste da série animada da Liga da Justiça se chama Epílogo. Esse episódio se passa no futuro e temos como protagonistas a Amanda Waller e o Terry McGuinness, que é o Batman do futuro. No meio do episódio, a Amanda Waller relembra e conta uma história pro Terry pra mostrar que o Bruce Wayne não era somente um estrategista e que ele possuía sentimentos também. E na história, ela conta que uma vez existia uma menina chamada As, e que ela era dotada de enormes poderes psíquicos. E ela estava perdendo o controle desses seus poderes. Provavelmente por conta dos vários experimentos em que ela foi submetida quando ela era ainda muito bebezinha. E com os seus poderes fora de controle, ela estava morrendo aos poucos. E tinha somente algumas horas pra viver. E o problema é que se ela morresse naturalmente por conta dos seus poderes, iria ocorrer uma explosão psíquica que poderia destruir toda a cidade. E a Amanda Waller fala pra Liga da Justiça que pra isso não ocorrer, é necessário matar a menina. E o Batman se oferece pra fazer esse serviço. O Batman se ofereceu pra matar ela, mas em nenhum momento ele teve essa intenção. Ele sabia que a As não queria machucar ninguém, afinal ela era apenas uma criança. E quando ele vai ao encontro da menina, eles tem uma conversa que com certeza é uma das mais emocionantes de todo o universo de super-heróis. Eu vou morrer logo. Vai. Sinto muito. Pode ficar comigo? Estou com medo. E o Batman fica ao lado dela até a sua morte. Ele não precisou matar ela. Ela morreu, não houve nenhuma explosão, todas as coisas da realidade que ela tinha alterado por conta do seu descontrole voltaram ao normal. E no final, vemos o Batman carregando ela em seus braços. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, sapeca o like aqui embaixo, que isso me ajuda muito e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Siga todas as nossas redes sociais pra que você fique mais por dentro do canal Super Hero. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.